Este vídeo é pra você que tem ou gostaria de ter cabelos médios. Olá, apaixonados por cabelos! Eu sou o Nando Brandão, profissional pro arte, e hoje eu venho trazer dois penteados e uma variação de cabelos médios pra você arrasar, ficar diva, linda por aí. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações. E eu estou aqui com a Flávia. Flávia, seja muito bem-vindo, apaixonados por cabelos. E a Flávia tem cabelo mediano. E como classificar esse cabelo, se é mediano mesmo ou não? É aqui, ó, a altura da alça tzotia, um pouquinho abaixo dos ombros. Pra deixar a Flávia ainda mais linda e diva, pra ela arrasar por aí festas, jantares, vamos fazer alguns penteados bacanas. As tranças estão voltando com muita força. Tranças embutidas de lateral, pra dar uma graciosidade aí no dia a dia da Flávia. Então, vem com a gente agora, nos apaixonados por cabelos. E para começar os trabalhos de hoje, eu usei a escova Thermic Color junto com o meu queridinho Fox 3 da Taif. E assim fiz uma escova com muito mais brilho, justamente porque a escova tem cerdas duplas e eu consigo muito mais brilho, um alisamento perfeito e um cabelo impecável para começar esse penteado. Dividi o cabelo na parte lateral em duas partes e fiz uma trança embutida. Assim, o cabelo fica muito mais esforjado e um penteado muito mais brilho. Primeiro penteado da Flávia já está pronto. Mais despojado, tranças nas laterais, pra um happy hour, uma coisa mais despojada, durante a tarde, sair com as amigas e vamos agora para o segundo penteado. Estilizar um pouco mais, dar mais forma e depois deixar ela diva pra noite. Vamos acompanhar essa transformação? Vem com a gente! Ah, e só pra lembrar, sempre que for utilizar grandes temperaturas no cabelo, como secador, modelador ou chapinha, protetor térmico é fundamental. E para o segundo penteado, eu usei o modelador Fox 3 da Taif, com mechas em diagonal, para ondas mais precisas. Dividi as duas laterais e assim fiz tranças embutidas para poder cruzar essas tranças na parte de trás e eu ter um mosaico muito mais moderno e despojado. Curtiram o segundo look da Flávia? Um look mais despojado, balada, e este mesmo look vai se transformar num penteado para festas. Vamos lá! E para deixar esse cabelo ainda muito mais despojado para uma festa à noite, eu simplesmente torci esse cabelo trazendo num coque e assim deixando ele clássico para uma noite muito despojada e uma festa para ela arrasar nos penteados. E aí galera, curtiram o nosso top 3 de penteado? Dois penteados e o último, uma variação, saímos ali da balada para uma festa à noite bem despojado? Curtiram? Então, deixem aqui suas dúvidas, sugestões que nós vamos responder para vocês e fiquem sempre ligados aqui no Apaixonados por Cabelos. Espero vocês e até a próxima! Tchau, tchau!